Fala galera, aqui é o Abate e sejam bem-vindos a Talman Run ou Corrida do Homem Gigante Que é um joguinho de celular maneirão que você precisa ir correndo, coletando pontos e ficando gigantesco Desviando de obstáculos, chegando a final e enfrentar um gigantesco que muitas vezes pode ser maior que você E se ele for maior que você, você tá lascado! Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá, bora jogar! Começou! Mais 25, ó, dá pra ficar GUR também, que legal! Olha isso! Dá pra ficar alto, é, largo e forte, mano! Que, ó, e aí, cortei! Ah, e agora? Pulou! Hum, dá pra pular! Mano, só que eu acho que eu não vou conseguir chegar no chefão! Cara, nossa, mas eu preciso ficar muito gigante pra chegar no chefão! Beleza, de novo! É, forte, agora 100 de alto, 75 de alto! Pega aqui os diamantes, já desvia! É, melhor ficar alto do que forte! E agora eu fico forte! Mano, será que ficar forte adianta aqui, ó? Será que eu quebro sem, sem morrer, mano? Nossa, cheguei! Chegou só minha cabeça! Só minha cabeça chegou no final e eu não consegui enfrentar o super chefão, cara! Beleza, de novo! Falou que eu tenho um monte de moedas, será que dá pra eu comprar alguma coisa? Forte, vamos ficar alto! Ih, quebrei o pescoço! Passa bem no meio, e agora? Fez dois! Nossa, agora eu vou ficar gigantesco! Calma! Ah, vai ter que dividir! O dividir por quatro ainda besta! Dá pra dividir por três ou por quatro? Eu fui lá e dividi por quatro! Ah, mano, que estranho! Não dá pra... Calma! Ih, não peguei nada! Facilei no começo, mano! É alto, agora eu vou ter que dar um super pulão! E é melhor vezes dois! E eu tinha que ter dividido por um! Dividido por um é eu mesmo! É, Butch, mas tá ruim, cara! Tá ruim de matemática e ruim no jogo! Vamos lá! Mano, desse jeito, eu nunca vou conseguir chegar no final! Mano, não tem como eu gastar o meu dinheiro? Que estranho! Mais cem, mais dez, mais setenta e cinco, mais dez, vezes dois! Agora eu tô gigantesco! Eu acho que agora vai, hein! Você veio! Eu acho que agora vai, cara! Eu tô muito alto! Ó! Mas mesmo assim não vai, mano! Chegou só a minha cabeça! Como assim? Estranho, não... Vou até reiniciar o jogo, porque eu acho que eu tinha que usar o dinheiro pra comprar alguma coisa! Estranho, cara! Não dá! Não dá pra usar o dinheiro! Muito estranho, tá! É, cuidado! Mais cento e vinte e cinco! Agora eu vou pular! Boa demais! Tá, agora desvio aqui! Mano, eu tô super alto, mas super fino! Vamos ver se eu consigo! Que isso, mano! Será que nenhuma vez eu vou conseguir chegar no final? Ó! Mais cem, mais quinze! E explodir! Peça demais, né? Mais cem, vezes dois! Ó! Super altão! Agora eu vou dar um super pulo! Aí é aqui! Mais vinte e cinco! Dividir por dois! E dar um pulo! Cara, eu acho que o jogo ainda não tá atualizado o suficiente pra gente conseguir gastar as moedas e ficar mais forte! Porque eu já tô no level nove e eu não consegui enfrentar o chefão nenhuma vez ainda, mano! Nossa, eu fui eliminado? É a sua, cara! Ó! Mais cento e cinquenta! Mais cinquenta! Agora, vezes dois! Mano, peguei o máximo! Ó! Tô super alto! Super cumpridão, mano! De novo! Não, cara! Sumi! Menos quinze, eu sumi! Se eu ir batendo nas coisas, eu vou ficando mais fino, mano! Que isso, velho! Pega aqui, pega aqui e menos cento e cinquenta e bora lá! Mano, eu queria tanto usar minhas moedas, não vai dar? Pô! Ah, dá pra pegar os dois! Nossa, eu não sabia que dava pra pegar os dois! Ah, but! Não sabia disso, cara! Pô, cara! Agora eu dividi em dois! Pô, mano! Olha, eu tava bem gordão! Pô, cara! Olha como que eu tô gordão, mano! Pô, olha como que eu tô gordão, mano! Olha como que eu tô bicho! Calma que eu acho que eu tô entendendo o jogo! Dá pra pegar os dois, mano! Eu não sabia disso, ó! Uia! Tem que pegar os dois, velho! Ó, pulou e chega super fortão! Caraca, eu tinha que ter muito que chegar no final, velho! Ó! Mas não dá, cara! Não dá! Eu não sei o que eu preciso fazer pra chegar no final, mano! Boa! Pega aqui, vez dois e vez dois! Mano! Se agora... Ah, agora eu tenho que dividir, mano! Como assim? Quando eu tô bom, eu tenho que dividir! Ó, mas é a vez que eu cheguei mais alto! Vou conseguir! Mano, eu vou enfrentar o chefão pela primeira vez! Mano, demorei o level 13 pra chegar no chefão pela primeira vez e eliminar ele! Juntei 15 mil moedas e 569 rubis! Que engraçado, mano! Foi lá! Peguei! Boa! Com certeza, se desse pra usar essas moedas, eu ia dar upgrade no meu carinha, né? Mas não dá? Olha isso, mano! Que isso, velho! Desviou! Desviou! E provavelmente eu não chego! Foi lá! Level 15! Mano, não sei por que não dá pra usar! Não dá pra usar as coisas que eu ganho, velho! Tá bugado o jogo, mano! Vez um, vez uma é a coisa que nada! Agora vai, hein! Ó, pulou! Mano, dividido por três! É muito dividido por três, cara! Os caras ferram bem no finalzinho! Ó! Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente nossa palavra secreta! Compridão! Compridão, porque o meu carinha fica muito compridão, ó! Alto, forte... Ó! Forte, forte... Alto, alto... Mano, agora eu vou conseguir de novo! Agora eu consigo! Ih, besta! Mano! O que que eu fiz, velho? Sorte que vai dar pra ir de novo! Ó, nessa fase a gente vai conseguir! Nessa fase dá pra conseguir, mano! Ó! Ó, ó! Ó! Ó, bem certinho, ó! O problema é que tem um menos cinquenta ali daí, né? Pô, cara! Olha isso, mano! Cheguei igual uma cabeça no final! Compridão a nossa palavra secreta! Bora lá! Ó, agora eu tô fortíssimo! Muito forte, mano! Explodiu! Pô, cara! Mas você tinha que explodir, mano! Novamente, chegou só a minha cabeça! Mano, vamos até a fase 20! Consegui uma vez só, velho! Chegar até o final! Ó! Nossa! Agora eu tô gigante, hein! Mas eu perdi tudo explodindo, velho! Ah, mano! Veio no final, velho! No finalzinho eu fiquei mais fino! Ia ser a segunda vez que eu chegava! Eu vou chegar super finão, mas eu vou chegar! Chegou o finão! Deu uma burlada no gigantão! E venci! Eliminei! Ó, 19! Penúltima fase! Vamos tentar chegar de novo? Vai dar de novo, eu acho! Ah, não vai dar, não! Não vai dar pra chegar de novo, mano! 1, 2, 1, 2, 1, 2... Última fase, galera! Ó, juntei 21.844! Mano, muito dinheiro! Não deu pra usar porque o jogo tá bugado! Porque é um jogo novo! Mas bora lá! Boa! Mais 100! Quebrou aqui! Pulou! E vou finalizar! Será que eu chego até o final? Acho que não! Ai, tá bom, cara! Consegui duas vezes! Chegou só a minha cabeça! Se você gostou desse vídeo maneirão... Vou jogando e vou finalizando! Se você gostou desse joguinho maneirão... Se você quer jogar ele, o link tá na descrição! O nome dele é Talman Run! Corrida do Homem Gigantesco! Cara, eu acho que agora vai dar de novo, hein? Talvez! Tô fortão! Vamos lá! Deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Vai dar! Muito obrigado por assistir! Olha o cara finão vindo, mano! E ele vai conseguir derrubar o Gigantesco! Muito obrigado por assistir, hein? Aquele abraço! Valeu e... Tchau! Tchau, tchau!